De acordo com o delegado responsável pelo caso, o doutor José Nunes Furtado, duas testemunhas que estavam na casa no momento do assassinato são as peças principais para ajudar a elucidação do crime de homicídio contra um jovem no Jardim Botânico, em Maringá. A informação que chegou a gente é de que ele foi executado com diversos tiros. Na casa teria três pessoas. Uma foi morta e duas fugiram logo após ocorrer o homicídio. Agora, aguardamos a apresentação dessas duas pessoas para que possam nos informar do que realmente aconteceu lá. Quais foram os motivos que ocorreram esse homicídio com tantos tiros em uma única pessoa. Importante lembrar e inclusive falar para os nossos telespectadores é que essas pessoas já estão identificadas, né doutor? Todas elas estão identificadas. Caso não compareça, a polícia vai atrás. Precisamos delas. Elas são de extrema importância. para ajudar nessa investigação. O crime foi registrado na tarde deste sábado. A vítima estava nesta residência quando foi surpreendida pelos atiradores e morta com mais de 20 tiros. Ainda segundo o relato de testemunhas, os assassinos estavam em um vectra de cor preta. E após praticarem o crime, fugiram tomando rumo ignorado. Além das duas testemunhas principais, o delegado também conta com a ajuda da população para elucidar mais este caso. Com certeza a polícia guarda sigilo do nome dessas pessoas. Contamos com a colaboração delas também. E esperamos dentro das próximas horas que esse casal que se encontrava na casa se apresente e dê a versão do que realmente aconteceu lá. Mas não descartamos nenhuma hipótese, nenhuma informação que possa ser relevante ao caso. A pergunta aqui não quer calar e todos querem saber a motivação do crime. Então, aguardamos essas pessoas para vir nos informar. Há suspeito de que há envolvimento com o tráfico de drogas, mas dependemos dessas pessoas para que possam contribuir. São pessoas que já contavam com passagem pela polícia. Portanto, aguardamos essas informações delas. Tchau, 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 tchau Amém.